O programa apresentava um episódio de animação especial chamado Punk Tuti Rescui, o tema de aberto, era bastante memorável e cativante, Punk teve que lidar com muitos problemas típicos da infância, como Blizz na escola a série, era conhecida por suas visões de vida e valores positivos, Punk era uma garota adorável e otimista, mesmo diante de adversidades a série, foi exibida originalmente pela NBC nos Estados Unidos a quarta temporada, viu uma mudança de horário para o Saturday Morning Cartoon Lineup da NBC, Punk tinha uma família não convencional, o que era bastante progressista para a época a série, foi popular entre as crianças e adolescentes da década de 1980 Punk Breuster, gerou uma linha de brinquedos e produtos licenciados a série, foi lançada em DVD em várias regiões Soleil Monfrey, que interpretou o punk, também dirigiu alguns episódios da série e punk teve uma sequência em quadrinhos publicada pela Marvel Comics a série, foi transmitida em muitos países ao redor do mundo.